A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 O Teveu quer andu e deu tu me O Tekele, o Tekele, o Tekele O Tekele, o Tekele O Tekele, o Tekele O Tekele, o Tekele Música O te gele, o te gina ver, despabina, despabina, su angi am, su angi am, e boira O te gele, o te gina ver, despabina, despabina, su angi am, su angi am, e kraliza O te gele, o te gina ver, despabina, su angi am, e boira O te gele, o te gina ver, despabina, despabina, su angi am, e boira O te gele, o te gele, o te gina ver, despabina, despabina, su angi am, su angi am, e kraliza O te gele, o te gele, o te gele, despabina, su angi am, e boira O te gele, o te gele, o te gele, despabina, su angi am, e boira O te gele, o te gele, o te gele, despabina, su angi am, e boira O te gele, o te gele, despabina, me apena, su angi am, e boira O te gele, o te gele, o te gele, despabina, su angi am, e boira Música 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 A gente vai lá, gente. A gente vai lá, Eoin e Cristina. Eu não sou a senhora. E Cristina e Eoin e a gente vai lá. Eu não sou a senhora. 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 E aí, eu não sou a senhora. Não, 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 não 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 Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Obrigado. Aka načela je, tjetka, Enurka Kotarzemun. Enurka, je urkane si gospodja Kotarzemun čeljela. Enurka, je urkane si gospodja Kotarzemun. 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 Amém. 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 Amém, amém. 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 Sma glumbe lava, im tu da lila Kaso ma glan, hera t'ko brago, tu ma n'zarko gja Tu mi princesa, me eto prinsojo Gjomin ba, gushin ba, sa më t'fosti njo A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A vrota no, svi kabu šuži, potli činela tu, gosladko vori A Ti Bez Reci Me Uvek Primi U Zagrena Ja Tvoj Glaso I Sada Pričam Ja Tvojim Davom Još Uvek Uzišem Ne Znam Kako Povredim Lako One Što Volim O maior é meu amor, meu amor, eu quero te Eu quero te dizer, meu amor, eu sou uma estima Para o nosso amor, para o nosso amor, para o nosso amor O meu amor, o meu amor, o meu amor A minha vida não é como você Só que nunca me desculpe, não me desculpe O meu amor, o meu amor, o meu amor O meu amor, o meu amor Eu te amo, o meu amor Eu te amo, este é tifo A minha vida não é como você O meu amor, o meu amor O Svê-tima, tudo bem, Boa, já se vê Ninguém, 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 filha como você O Sama, que você me desculpe, já te me desculpe Que mano baça o Ero-Megue O Sama, que você me desculpe O Sama, que você me desculpe A CIDADE NO BRASIL 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 A FOREST A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Marinho, a tia, a sã tuta Estamos na chujanguesa, não é lep-sipar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música